Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 8 de novembro de 2020, 11 horas e 13 minutos. Tem mais um sonho do Pastor Dana. Esse foi postado ontem, dia 7 de novembro, nesse canal. O sonho é do dia 14 de setembro e fala de um grande terremoto. Ok? Então, queridos, eu vou colocar aí a tradução que é do Google Tradutor e logo depois eu vou fazer algum comentário sobre o vídeo. Ok? Hey, Pastor Dana de Coverstone, e eu vou mostrar a parte da dream que eu tinha no dia 14 de novembro de 2020. Eu não vou deixar isso, eu não vou deixar isso, mas eu não vou deixar isso. Eu vou deixar isso com outras coisas no dia que eu não vou deixar, mas eu vou deixar isso. E eu vou deixar isso porque eu tenho um monte de requestos sobre isso. Eu vou deixar isso na semana quando eu estava em Kansas, e aqui é o que eu saw, e aí eu vou deixar isso em 14 de novembro de 2020. Foi completamente shaken. A mesma sombra-símero tipo de circunstância. Eu estava vendo, como eu estava estando no top do Rocky Mountains, olhando para mim, como se você está indo ao lado do que você está indo, e você vê que o calor, no asfalto, milha-feira, que parecem como o ar, como algo está indo, como o que está indo. E aí, tem uma espada de caos mentalidade, porque era um grande, muito grande, que já tinha o estado do Southern California em mesmo tempo. I also saw all five boroughs in New York with significant fires, and those fires had started in Manhattan. Also, I'm going to skip the next part, clouds began to churn, and they were mixing with smoke from the fires from New York, and it looked like it was boiling over out of there. And then, I saw the clouds began to turn red and ashen, opened up and revealed Mount Rushmore, and Mount Rushmore was just there in all its glory, gray clouds behind it, fires in the background, and the face of George Washington spoke out loud and said, hold the fort, tow the line, fight. And the clouds covered Mount Rushmore, the monument, again, but the sun came out and started to rain. So, it's raining, and then I saw the Christ-type man that I've seen, he was walking along the National Mall, and he spread his arms out, just like, put his arms out wide, and he said, now it's up to you, church. So, once again, that was September 14th, and I had one last night, and I haven't even written it down yet, but I've been up since about 2.30, thinking about it, praying about it. I saw a bunch of people holding a wall, holding a wall, pushing against the wall as if they were supporting it. And behind that wall was a huge bunch of water. And I saw thousands, hundreds and hundreds of thousands of people just holding that wall, pushing, holding the wall tight. And you could see the wall shifting and moving, and they would sometimes push people back, and they would re-brace themselves against the wall and hold it. And as people were doing that, I could see that some of them were like, their cell phones would ring, and they kept looking back, being distracted, finally, one person steps away from the wall, puts his phone out, says hello, starts to talk, and gets involved in communication, just kind of walks off. Other people were starting to say, I've got a beast, I've got something to do, I've got this and I've got that, and basically announcing where they were, what was going on with what was happening. And they had to go. And so little by little, people are walking away from that wall. And every time that someone walks away from the wall, there's a gap in the wall. And as it happens, the wall begins to spread, and people have to re-brace themselves and push harder. So now you've got fewer people holding that wall. And remind me of the stories of Amsterdam and the dike and the wall, that little boy plugging the hole and holding the wall. That's what I was seeing. I think the interpretation was very clear to me on that. It was simply this. You know, we've been holding the wall since September, and we cannot stop holding that wall. We can't walk away from it. We can't be distracted. We have to keep praying. We have to keep seeking. We have to keep fasting. We have to keep trusting the Lord. I have a pastor friend from Pakistan, Pakistan, who told me this last weekend in Topeka, Kansas, that he is going to pray and fast through the inauguration. And I think that's probably a good plan. So once again, Christians, we cannot step back from holding that wall in place. And we are keeping a lot of things from happening in this country. And once we get to this election process, we say, okay, we're done. No, we cannot stop holding that wall. And I think that's what Washington was trying to say in the dream part of it, was hold the fork, toe to the line, and fight. I'm not going to just lay down and be ran over. We don't know what could happen tonight with the elections or how long. I haven't even looked at any news this morning as far as the last couple hours. But we need to be holding the wall, holding our position and staying braced. Even in the breathing room, I saw people who were doing everything they could to stay braced. They weren't breathing. They were holding their breath. They weren't panicking. But even the voice said, you know, stay braced, but don't breathe yet. So keep fighting. Keep holding the wall. Don't move from your place. We have come, we've got too much stuff to pray about, too much stuff to fast about. We cannot let down, okay? So that's what we... Ok, queridos, então ele fala de um terremoto. É como se ele estivesse de cima, então ele vê as coisas de cima. Ele vê lagos tremendo, montanhas tremendo, toda a costa da Califórnia sendo atingida por esse terremoto. Ele também logo em seguida vê cinco bairros em Nova York com incêndios significativos. Os incêndios começaram em Manhattan. E aí nuvens começam a se agitar, se misturam com a fumaça das fogueiras de Nova York. Nova York está fervendo, está acontecendo algum caos lá. Nuvens vermelhas, ele vê o monte Rushmore. Nuvens cinzentas atrás desse monte. E aí aparece o rosto de George Washington que falou em voz alta. Seguro e forte. Ele fala mais alguma coisa que parece ser uma expressão idiomática e eu não entendo. Mas o que significa é que é para segurar forte, para se manter firme. O sol aparece, logo depois começa a chover. Aparece um homem andando. Ele abre os braços e ele diz, agora depende da igreja. E ele reforça que isso foi em 14 de setembro. Ele viu muitas pessoas segurando uma parede, empurrando essa parede, né? E atrás dessa parede tinha muita água. Algumas pessoas se distraíam atendendo o celular, outras se distraíam com outras coisas. E pouco a pouco as pessoas começaram a se afastar da parede. Então, ia pouco a pouco tendo menos força para segurar a parede. As orações têm segurado a parede desde setembro e não podemos parar de segurar a parede. Não podemos nos afastar, não podemos nos distrair. Então, fazendo um resumo, queridos, ele fala do terremoto na Califórnia, Nova York pegando fogo e desse movimento de oração que é como se as pessoas começassem a se distrair com outras coisas. Mas ele reforça que precisamos continuar orando e lançando as nossas orações diante do Senhor por esse país. Ok, queridos? Essa é basicamente a mensagem. Eu vou colocar embaixo, no primeiro comentário, tudo isso que eu falei aqui. Ok? Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Obrigado.